Música Meu filho, quando você era pequeno, uma onça bem cuidava de você. Uma onça, pai? Sim, uma onça. Mas era de certo modo uma onça muito especial. Eu gostava muito dela. Eu até pensei no início que ela poderia um dia te fazer mal, mas o tempo foi passando e eu fui pegando amor por aquele animal. Eu gostava muito dela, filho. O pessoal lá da vizinhança até me criticava, falando que um dia ela poderia te machucar, mas eu não acreditava naquilo. Ela era muito boa, muito boa mesmo. Só que aí um dia eu saí pra trabalhar e você não sabe o que aconteceu. Quando eu voltei, ela veio ao meu encontro e ela tava com a boca suja de sangue. Na hora eu pensei o pior. Eu pensei que ela tinha te machucado e... Sem pensar eu a matei. Eu sofri muito porque eu saí correndo e fui até onde você tava deitado e vi que você tava muito bem. E do lado tinha uma jibóia morta. Eu matei a onça e ela tinha só te protegido, filho. Só te protegido. É assim que se faz, tá? Levanta o machado lá em cima, lá no alto da cabeça e segura com força. E desce com força bem aonde virar. Mas isso não machuca a árvore, pai? Fim, você já viu a árvore chorar? Árvore não sente dor não só. Agora é a sua vez. Toma aqui. Vai. Quero ver se você aprendeu. Pega com força. Levanta lá em cima. Lá no alto da cabeça. Segura com força. Isso. E agora vai. Isso. Mais uma vez. De novo. Força, rapaz. Vai. Isso aí. Tá aprendendo. Muito bom. Amanhã a gente continua. Por hoje já deu. Pega a foice lá. Vambora. Mas que árvore estúpida. Você se acha grande, né? Vamos ver o que manda nessa mata. Que absurdo. Destruir o nosso símbolo de resistência, Serissa? Ele merece um castigo severo. Isso não tem perdão. Não, não. Vamos levar o GF. O garoto terá um julgamento justo. Verdade. Justo? Ele não pensou em justiça que ele derrubasse em si. Aham. Ele não sabia. Ele não sabia que os estudos apontam desmatamento de 18.483 hectares de remanescentes florestais nos 17 estados da Mata Atlântica no período de 2014 e 2015 com aumento de apenas 1% em relação ao período anterior que registrou 18.267. A MIPOP. MIPOP. Ele não sabia de nossa meta. Meta. Refloreçar na Mata Atlântica e ilegalizar o desmatamento até 2018. Dá pra pararem de falar de mim como se eu não estivesse aqui? E quem são vocês? E onde eu estou? E quem é o GF? Nossa, que questionário. Eu já estou com a conta de cabeça já. GF, ou seja, é um guardião da floresta. Chega. Vocês querem levá-lo ao GF e que levem, mas não digam que eu não avisei. Nem precisa falar nada. Este menino entrou em nosso mundo. Sente-se. Vou lhe contar uma história. História? Mas que palhaçada. Tem que ir embora. Há alguns milhares de anos, os índios que ainda habitavam a Mata Atlântica não se davam muito bem com os seres mitológicos. A partir daí, depois de muitas guerras que foram travadas, uma trégua foi oferecida. Essa trégua era uma planta. Enquanto ela vivesse, a floresta não morreria. Olhem, homens. Tudo isso aqui estará estampado. Na cor vermelha no vestido de nossas mulheres. E em nossos bolsos na cor dourada. O pai, vai matar a floresta? Costume-se, filho. Esse é o seu futuro. O que estão esperando? Avante, homem. Entra e corte tudo o que vê pela frente. O ele é, adubi. Oi. Tocas, Aipaxi. Tocas, Aipaxi. E a partir daí, essa foi uma das poucas coisas que sobraram na nossa Mata Atlântica. Por que essa árvore é tão importante? Simplesmente por ser o coração da floresta. Se ela morre, nós morremos. Assim como toda a mata. E o que aconteceu com o menino? O menino fez amizades e decidiu ficar por lá. Gente, cadê aquele menino? Mãe! 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 Ele vive aqui até hoje e é o guardião da floresta. Então, você é o menino? Isso. Eu decidi ficar aqui. E você se lembra da história da onça que seu pai te contou? Lembro, mas o que que tem? Quando algum guardião morre, a alma dele vira um animal característico da mata onde ele vive. Por exemplo, Tupã. Virou o animal que te protegia, a onça. Um animal característico da Mata Atlântica, a qual seu pai matou. Nossa, mas meu pai... Não se preocupe com isso. Ele renascerá em forma de outro animal. E o que eu posso fazer pra Mata você destruir? Eu também quero ajudar. Pra começar, você pode soltar esse machado? Mas eu falei que ele... Acalme-se, acalme-se! Acalme-se! Eu te darei o poder de ser o protetor da floresta em seu mundo. Eu? Mas eu destruí essa árvore. Como eu posso ser protetor de álcool e destruí? Você caiu em nosso mundo. Você foi escolhido pela Mãe Natureza. Ela guiou até a árvore e me disse o que fazer. Viu a pureza dentro do seu coração. Fale o melhor que eu posso. Traga um medalhão. A partir de agora, você nos protege pelo seu mundo. E sempre que precisar, estaremos na mesma árvore. Obrigado, mas... Como eu faço pra voltar pra casa? Vocês podem até não acreditar nessa história que eu contei pra vocês agora. Mas os sonhos daquele menino Francisco que se transformaram no Francisco professor e pesquisador que está aqui diante de vocês hoje. Se dedicou a vida inteira a proteger a Mata Atlântica e a conscientizar os jovens como vocês. Agora, uma coisa que eu quero pra vocês lembrem, pro resto da vida, é... Muitas vezes o mundo melhor pode começar com simples sonhos. Então, nunca deixem de sonhar. Agora, sabe quando eu me sinto realmente realizado? Quando vejo surgirem novos protetores da floresta. Então fala pra mim. Quem aqui topa ser guardião da Mata Atlântica? Eu! Vai começar tudo de novo. Tchau, gente! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri